Oi gente, tudo bom? Essa mistura caseira é muito potente para cessar a quebra dos fios e conferir resistência e brilho. Serve para todos os tipos de cabelos, principalmente os cabelos mais ressecados, fracos e com química. Ou para quem abusa de fontes de calor como secador e chapinha. Não se esqueçam de clicar no joinha, que é muito importante para o canal. E vem comigo para o passo a passo. Primeiro você vai precisar de duas colheres de sopa de máscara capilar reconstrutora. Ou a que você tiver disponível. Pode ser uma máscara hidratante ou uma máscara nutritiva, tá bom? Vai a que você tiver aí na sua casa. Adicione agora uma colher de sopa de queratina. Pode ser queratina líquida, em gel ou em creme e pode ser da marca que você quiser. A queratina é composta por vários aminoácidos, que vão fortalecer os fios e aumentar a hidratação. Vai deixar o cabelo muito saudável. Agora adicione uma colher de chá de óleo de rícino. O óleo de rícino vocês encontram em farmácias ou em lojas de produtos naturais. O óleo de rícino é bem denso e muito rico em propriedades que nutrem e fortalecem os fios. O óleo de rícino também atua no crescimento e no combate da queda. Misture bem os ingredientes até a receita ficar homogênea. Aplique a receita nos fios lavados com shampoo e ainda úmidos, tá? Você só vai retirar o excesso d'água dos fios com as mãos ou com uma toalha. E enluve cada mecha com bastante delicadeza. Depois do enluvamento e da massagem, você vai aguardar 15 minutos. Depois desse tempo, você pode enxaguar e condicionar. Finalize como quiser. O cabelo fica muito sedoso, cheio de brilho, fica bem encorpado, mais forte e com muita saúde. Sem falar no balanço. O cabelo fica com um balanço maravilhoso. Repita a receita uma vez a cada 15 dias. Se você faz o cronograma capilar, pode encaixar essa receita na etapa da reconstrução. E não guardem sobras. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Não se esqueçam de clicar no joinha. Um grande beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!